A Musical é uma completa loja de instrumentos musicais e áudio profissional. Localizada na Praça Santa Luzia, bem no centro de patrocínio, dispõe de músicos, técnicos e luthiers para um atendimento personalizado aos clientes. E o funcionário Luciano Marques Beiro nos mostra um pouco mais da loja. Estamos aqui na Musical Instrumentos com bastante opções, modelos, violas, violões elétricos com afinadores, violões acústicos, para quem está iniciando o seu primeiro violão, começando a tocar, violões infantis, muitas novidades também, teclados, baterias. Vamos conferir alguns instrumentos de cordas, como guitarra extratos, modelos lesbos, semiacústicas, cavaquinhos, banjos, guitarra infantil, contrabaixos, ativos e passivos de 4 e 5 cordas. Na sessão de violão temos modelos folk, modelos clássicos, modelos jumbo. Na sessão de teclas tem vários modelos, como Taccasio, Rolland, Yamaha, Piano Digital. Vem conferir, pessoal. Temos baterias acústicas, caixa de som ativo e passivo e o amplificador está born. Temos a linha importada da Takamine. Elétrico modelo GP11, GY11, GC1, um baixo e amarro ativo. E os microfones estão em Sennheiser e Tachuris sem viu. Poco aqui abaixo temos alguns amplificadores, os mais potentes, com dois alto-falantes, um alto-falante, vários guitarros e baixos. Bom, Luciano, e fica aí o convite a todos que vêm na loja, um bom presente desse Natal, um instrumento musical, né? Justamente. Quero cumprir todo mundo aqui, conhecer a loja e comprar o presente de Natal para os seus rapazinhos, incentivar eles à música. E as mocinhas também, é claro. Com certeza. E o detalhe, né? A musical hoje é a maior loja de instrumentos musicais, não só de patrocínio, mas uma das maiores da região. Do Triângulo Mineiro, justamente. E vocês são localizados? Somos autorizados diretamente das empresas Sonotec, Music Max, da Yamaha, Rosine, Takamine, Tajima, várias empresas, tudo aqui junto com a gente aqui, com a parceria. Luciano, onde a loja está localizada? Está aqui no centro da cidade, de patrocínio, na Rua Presidente Varga, 12h32, do Lata Praça, Santa Luzia. Bem fácil de localizar, bem fácil de achar.